A gente meteu e tava com o amigo. A gente descompletou. A gente pro outro jogo. Vai começar a partida! Conseguimos sair junto! Que promessa! Tá jogando bem! Vai, na cidade! Vai, Pedro! Quebra! Porra, Luizinho! Vamos acordar, caralho! Eu dormi! Vizinho, você tem que acordar! Roberto Neymar... Ah, vai perder a bola no 3, 2, 1. Vai, Pedro! Injusto! Zagueiro, Ascari! Zagueiro, Ascari! Zagueiro, Ascari! Zagueiro! Zagueiro, Ascari! Pelo menos de vídeo na internet hoje! Vou passar pro Fabrício que eu não tô conseguindo mais na minha casa! Não dá pra ir! Faz Fabrício, caralho! Puta da puta! Vai, Pedro! Caralho! Vai, Pedro! Tá o azeeeente! Tá o azeeeente! Tá o azeeeente! Vai, Pedro! Vai! Vai, Pedro! Ai, caralho! Jornado, Jornado, Jornado Oh Dino... Zelado, Jornado! Acaiinho? Caralho! Quê? Vai, Pedro! Vai, Pedro! Ferremoto aqui! Ei! Vai, Pedro! E aí o Ascari? 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 E aí? E aí o Ascari? 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 Ascari? E aí o Ascari? E aí o Ascari? E aí o Ascari? E aí oентов que é? A base ataca perigoso, cruza pro Pedro, que faz contra. Roberto! Faz com o contra, pô! Essa bola chuta da fora. Sae no Jasmine! O Branco é muito conhecido por sua força de bola. completamente indestrutível, o Trabanko chuta bem, como sempre. Branco agora, atualmente, aplaca no time, né? Uma crise da Rizotara. Pegou! Vamos, Canavi! Vai, Cixê! Vai, Léo. Passa pro Trabanko. Calma! Tira uma casquinha lá. Trabanko vai cobrar. Pedro, tira. Vai cobrar de novo. Faz a mesma estratégia, Roberto. Com a bola na mão. Vai passar pro Luizinho. Muito forte, Roberto! Muito forte! O Léo sai com a bola. Passa pro Trabanko. Passa pro Luizinho. Passa pro Doizinho. Passa pro Trabanko. Passa pro Copa. A torcida vai a Trabanko. Muito bem, Branco. Passa! Junta! Uuuuh, bravo! Vamos, Branco! Luizinho. Luizinho, fenômeno. Luizinho, fenômeno. Vamos ver com a bola. Ele, que é o fraque. Fabrício! Vai, Fabrício! Uuuuh! Vai, Fabrício! Podia ter sido mais rápido esse lance. O time precisa voltar. O Daniel, ele viu. O Natan chutava. Fora, Natan! Se fosse o Milo, eu chutava. É só. Vai, Fabrício! Vai, Fabrício! Tá, meu Deus! Tô com a bola. Mas cairá. Cortada. Vai, Fabrício! 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 A torcida perde mais de Branco. Ele dá tudo de si. Mas não consegue. Mas cairá cortada. Retoma a bola pro Roberto. Roberto, lança a bola muito forte, Roberto! Até livre chuta, Maicon! GOOOOOOOL! 8 a 3!